O assunto, eleições, mais uma rodada de números de pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo. Exato, uma nova pesquisa, XP e PESP, foi divulgada hoje apontando que se a eleição para o governo de São Paulo fosse agora o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad, estaria na liderança da corrida ao Palácio dos Bandeirantes. No primeiro cenário, o petista aparece com 29% das intenções de voto contra 19% de Márcio França, do PSB, e 13% de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O governador Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 5% e Felício Ramut, do PSD, 2%. Vinícius Poit, do Novo, Abraham Weintraub, do Brasil, 35%, Altino Júnior, do PSTU e Elvis César, do PDT, surgem com 1% cada um. Brancos e nulos somam 20% e 9% dos eleitores não souberam ou não responderam. Em um segundo cenário, com menos candidatos, Fernando Haddad, do PT, tem 30%, Márcio França, 20%, Tarcísio de Freitas, 14%, Rodrigo Garcia, 6%. Brancos e nulos nesse cenário totalizam 24% e 8% não responderam. E aí fizeram um terceiro cenário que a gente traz agora, sem Márcio França. Aí Fernando Haddad aparece com 35%, Tarcísio de Freitas com 18% e Rodrigo Garcia, atual governador, com 9%. Brancos e nulos nesse cenário são 30% e 8% não souberam responder. No cenário de segundo turno, Fernando Haddad venceria Tarcísio de Freitas por 40% a 27% e Rodrigo Garcia por 39% a 23%. Márcio França superaria Tarcísio por 39% a 25% e o atual governador, 42% a 20%. A pesquisa não simulou o cenário de segundo turno entre Fernando Haddad e Márcio França. A pesquisa XP e PESP foi realizada entre os dias 6 e 9 de abril, ouviu mil entrevistados e a margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lembrando que o primeiro debate para governador na TV aberta vai ser aqui na tela da Band com transmissão simultânea da rádio Band News FM em 7 de agosto. A gente falava na semana passada das movimentações, sobretudo do Haddad e do Márcio França, com esses números que agora a pesquisa da Tafúlia tinha mostrado na semana passada e agora essa pesquisa mostra também dos bons números para a campanha do Haddad e o Márcio França em segundo do desenho que eles estavam fazendo para que Márcio França retirasse a candidatura. Tem uma corrente que começa a ganhar força, ou pelo menos faz mais barulho, de que poderia haver dois palanques na disputa ao governo do estado de São Paulo, dois palanques para o então candidato, o pré-candidato à presidência Lula, que seria o do PSB com o Márcio França e o do PT com o Haddad. Só que o que eu escutei de pessoas muito próximas, tanto ao Lula quanto ao Haddad, que se o PSB está reservando uma vaga para o Haddad como senador, candidato a senador, pode gastar essa vaga e pode usar com outro, porque o Haddad não sai da campanha de jeito nenhum. Não há como uma pessoa com 30% ceder para quem está com 19%, é o que os petistas falam. E que a hipótese de dois palanques também não existe. Se o Márcio França não ceder, o ex-presidente Lula pisa no palanque do Haddad e vai criar um constrangimento para o Alckmin, que se filiou recentemente ao PSB e não poderá, como candidato a vice de Lula, não poderá fazer campanha para o Haddad. Então, há uma saia justa muito grande, porque os números mostram a liderança tanto de Haddad em segundo lugar, França, e esses números persistem, mas a defesa de muitos próximos ao ex-presidente do Haddad é de que não vai ter dois palanques. Mais do que nunca, a eleição estadual do governo do estado tem total ligação com a eleição do governo federal. Esse ano então é incrível. E em todas as pesquisas, os números, como você disse, Adriana, de Haddad e Márcio França, permanecem ali muito semelhantes, muito semelhantes em todas elas. O que muda são os números do Tarcísio e do Rodrigo, a depender da pesquisa. Quando a retirada de Márcio França. Bem expressivos, 39 a gente chegou aqui, né, eu acho. E o cenário que não foi pesquisado, que o Suquevichos trouxe para vocês, que não foi feita a pesquisa de cenário de segundo turno entre França e Haddad. Esse é um cenário que os especialistas em pesquisa consideram que não vai existir. Não vai ter um segundo turno França e Haddad, embora nesse momento são os dois primeiros. Porque teria um candidato de esquerda e um de centro-esquerda, que na verdade um candidato mais ligado ao centro e à centro-direita vai subir. Seja o Tarcísio ou o Rodrigo Garcia. Então é difícil que tenha Haddad contra a França no segundo turno. E parece que é difícil que haja dois palanques também. Obrigado, Renan. Até mais. Obrigada, querido.